fala rapaziada beleza eu tô aqui pra mostrar pra vocês hoje um pouquinho de como eu faço a manutenção e limpeza do meu aerógrafo tá o ideal é que a gente faça sempre que a gente terminar o uso do nosso aerógrafo então eu tô aqui com o pote de limpeza do aerógrafo da urban usando o aerógrafo r-409 da urban também ele é bico 03 tá vocês estão vendo aqui que eu acabei de usar tá bem sujinho e hoje a gente vai fazer a limpeza dele eu vou aqui nesse caso usar um solvente tá eu vou usar um thinner pra limpeza então eu coloquei o thinner aqui no copo tá eu tô com o pincel um pano aqui por dentro eu vou fazer uma retrolavagem tapei o bico vou puxar devagar aqui para trás agora eu vou colocar o bico aqui dentro eu vou puxar o gatilho todo para trás e aqui era isso eu queria demonstrar para vocês sobre esse pote para limpeza aqui tá esse reservatório ele é fechado tá aqui tem esse filtro os furinhos aqui por baixo tem dois filtros e ele é justamente para que os gases desse thinner sejam filtrados então aqui ó tá despejando lá dentro o thinner e o esse filtro aqui faz a filtragem desses gases que são nocivos né o ideal também que a gente use máscara e luva tá quando for trabalhar com esse tipo de material então já foi tudo lá agora vamos para desmontagem do aerógrafo aqui eu tô usando um engate rápido eu vou soltar aqui do engate rápido é outra coisa que é indispensável para quem usa mais de um aerógrafo tá aqui eu começo desenroscando a parte de trás essa aqui é a trava da agulha eu vou soltar ela aqui a agulha já tá solta tá como é que a bichinha já vem suja ó por isso que é importante fazer essa desmontagem básica aqui dele olha eu vou soltar aqui a trava do gatilho que é essa rosca e ela já vem com a mola aqui ó e aí eu vou tirar o conjunto de dentro e agora aqui tá solto tá o gatilho e essa travinha aqui que eu não me recordo o nome junto com uma sujeira que acabou de sair então aqui nosso aerógrafo tá desmontado tá eu vou aproveitar vou tirar aqui o bico a melhor a capa do bico tá pronto então tá aqui a gente tem aqui o bico eu vou fazer uma limpeza aqui externa dessa área e vou aproveitar para mostrar para vocês também o uso da escovinha de limpeza né como aqui ele tá sem nada bloqueando o caminho o tiner vai correr aqui por dentro eu vou usar essas escovinhas aqui ó de limpeza para poder fazer uma limpeza dentro do corpo do aerógrafo tá deixa eu ver a menorzinha aqui ó ó a escova sai lá dentro ó e com isso aqui a gente vai desobstruindo aí o caminho da agulha com tinta que vai ficando ressecada lá dentro começa a ver que ela começa a acumular sujeira aqui dentro vou usar essa maior aqui para limpar aqui por dentro beleza agora vou jogar mais um pouco de tiner aqui para tirar essa sujeira por aqui dentro olha o tanto de sujeira que vem no pano ó aí o teu aerógrafo entope você não sabe nem porque que está entupido né vai falar que usar aerógrafo é difícil bom então aqui eu já limpei eu fiz a limpeza externa aqui do aerógrafo e a interna também né a gente acabou de fazer tô vendo que ficou uma sujeirinha aqui e aqui eu coloquei já num potinho com solvente algumas partes tá do de dentro dessas que a gente desmontou para poder tirando a tinta que fica grudada tá só lembrando um detalhe pessoal eu tô usando solvente mas não é todo aerógrafo que aceita bem isso não tá tem aerógrafo que tem partes que não resistem ao uso de solvente e estragam rápido tá nesse caso aqui do aerógrafo da urban ele aceita bem então não tem grilo pode usar de boa bom então aqui eu já limpei aqui as pecinhas que estavam no solvente e agora a gente pega um pano úmido com solvente e passa na agulha tá pra gente tirar a tinta que foi grudada cuidado tá pra quando você for subir e descer e não amassar a pontinha da agulha que é bem fina ou não furar seu dedo né tem muito cuidado então a gente passa aqui a mão sente que aqui tem uma coisa agarradinha bom tá limpa vamos começar a montar ele bom então vamos lá pra montagem primeiro já vou colocar aqui a capa da agulha aqui a capa do bico né desculpa essa aqui é a capa do bico a capa da agulha é esse carinha aqui ó deixa a gente botar por último eu vou colocar primeiro o gatilho essa partezinha aqui ó lisa fica pra trás o negócio é acertar aqui dentro ele tem um encaixe certo pronto encaixei vou encaixar agora esse cara aqui essa parte curvadinha aqui fica pra trás eu vou colocar e com a ajuda de uma ferramentazinha eu vou arrumar aqui a posição dele que nem sempre esse cara vem pra posição que ele tem que ficar beleza a barriguinha pra trás você pode usar uma pinça pra fazer isso tá é porque eu não tava com ela aqui a mão então agora vai entrar esse carinha aqui ó aqui dentro tem um parafusinho que ele vai encaixar nesse vão aqui ó então eu vou colocar pronto só tem uma forma de entrar beleza coloquei ó você viu quando mexe o gatilho ó mas esse aqui tá solto ainda beleza eu vou colocar agora a mola e essa aqui que é a trava do gatilho pronto pronto coloquei no lugar agora aqui a gente vai colocar a agulha com cuidado tá pra gente não danificar a ponta coloco lá a gente percebe que ela vai sair aqui na pontinha ó não sei se dá pra ver pelo vídeo pronto não preciso apertar nada demais vou colocar a trava da agulha aperto e agora a capa aqui de trás beleza agora sim eu vou colocar a capa da agulha aqui beleza o nosso aerógrafo tá montado então aqui eu voltei com o tiner tá o solvente pra dentro do aerógrafo pra gente fazer a última parte aqui da limpeza né aqui é mais uma reto lavagem pra gente ver se ficou algum resíduo de tinta normalmente fica vai aparecer aqui no copinho eu vou tirar esse tiner aqui esvaziar vou fazer mais uma vez e agora eu vou despejar aqui dentro tá pra lavar direito o bico até acabar aqui acabou então agora o nosso aerógrafo tá limpo pronto pra ser guardado e aguardar o próximo trabalho espero que vocês tenham gostado que esse vídeo possa ter sido útil até a próxima aí galera